E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e aqui estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e, mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E, se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou, tá ok? Bom, e ontem eu postei uma enquete aqui na nossa comunidade e para ver se realmente vocês estão ligados aqui no canal, eu postei o seguinte. Hoje eu recebi um e-mail muito especial e estou muito feliz. Quem acompanha aqui o canal sabe do que eu estou falando. Então, 64% de vocês responderam que foi a aprovação do meu primeiro cartão Black. Agora, será que foi isso mesmo? Quer saber o que realmente aconteceu de tão especial? Então cola no vídeo até o final e vem comigo. Bom, não tem muito tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre a banalização dos cartões variantes Platinum e Black. E, com isso, eu apontei alguns pontos importantes aqui do cartão Credit Card Black. O primeiro deles foi que alguns consumidores estavam sendo aprovados no Credit Card Black com um limite baixíssimo. E isso eu não apontei somente o Credit Card Zero. Outros cartões de outros bancos, também Platinum e Black, também, de fato, estão sendo aprovados com um limite muito baixo para essas variantes. Então, só para vocês terem uma ideia, antes de trazer alguma informação aqui no canal, eu recebo alguns e-mails antes de relatos de inscritos. Eu saio em busca de informações adicionais, principalmente em sites como o do Reclame Aqui. E, realmente, eu vi que o quadro se confirmava tanto para o cartão Credit Card Black quanto para os outros cartões de outros bancos Platinum e Black também. Inclusive, eu falei do Itaucard Click, que é um cartão novo, variante Platinum. Tem vários consumidores inscritos aqui do canal que foram aprovados com R$700 de limite. Então, entre uma reclamação e outra, por exemplo, esse consumidor reclama de um limite de R$1.000 para um cartão Black. E isso, realmente, é inaceitável. Como que você vai pagar R$780 por ano em um cartão que tem apenas R$1.000 de limite? Ou seja, praticamente, você paga em um ano quase 100% do seu limite de crédito total. Mas, no final das contas, só faltava eu comprovar solicitando o cartão. Então, eu solicitei e, logicamente, em pouco menos de uma hora eu recebi uma resposta. E esse tipo de e-mail, com certeza, muitos de vocês já conhecem. Por enquanto, não deu. Fique tranquilo. Vamos continuar tentando. Não deu para liberar um cartão para você neste momento. Mas vamos reavaliar o seu pedido mensalmente durante seis meses. Então, ontem, 28 de novembro de 2019, eu recebo essa ótima notícia. Temos uma boa notícia para você. Seu cartão está liberado. Lembra do Credicard Mastercard Black que você pediu em outubro? Reavaliamos o seu pedido e ele foi aprovado. Então, está aí o meu primeiro cartão variante Black. Porém, como eu abri mão das contas de alta renda permanecendo com a varejo, isso me impedia de ter um cartão Black, por exemplo, no Itaú. Eu só conseguiria cartão Black pela minha conta se eu fosse para o segmento Uniclass. Mas, afinal de contas, qual foi o limite liberado? Será que o meu primeiro cartão Black vai ser R$1.000, R$2.000, R$3.000? É isso que vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Peraí, peraí, peraí. Não saia do vídeo. Eu só quis fazer aquele suspense que o nosso saudoso João Kleber faz. E o meu limite inicial será de R$7.000. E tanto a Credicard sabe que é um limite baixo para um cartão variante Black que eles colocam essa mensagem junto. Esse limite pode mudar. Consulte no app Credicard após o desbloqueio. O meu dilema agora com o meu primeiro cartão Black é o seguinte. Eu tenho um cartão Platinum superior a esse limite, que eu não pago anuidade. Eu tenho meu Itaú Card Click, que eu nem desbloqueei ainda, com um limite de R$10.750, como vocês bem sabem. Então, ao mesmo tempo eu estou feliz e ao mesmo tempo eu estou triste, porque provavelmente eu não irei desbloquear esse cartão. Então, agora eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço o desbloqueio, utilizo o cartão e aguardo aí no mínimo uns 3 a 6 meses para ver até quanto esse limite pode aumentar. E nessa primeira opção eu ficaria 3 meses isento da anuidade. Então, eu teria até um prazo de 3 meses para conseguir mudar esse limite. E a minha segunda opção, que é a mais viável, é deixar o cartão bloqueado. Depois de algum tempo, porém não tem data certa, pode ser 30 dias, pode ser 40 dias, pode ser 60 dias, pode ser 5 meses após o recebimento, a Credicard vai entrar em contato para perguntar se eu estou em posse do cartão. E caso eu responda que sim, eles vão perguntar o motivo pelo qual eu decidi manter o cartão bloqueado e não fiz o desbloqueio para a utilização. E nesses casos, em sua maioria, você consegue um aumento de limite satisfatório. Então é isso, esse é o primeiro cartão Variante Black do Miserável aqui. E assim que chegar, eu trago ele para mostrar aqui para vocês e eu vou ver como eu vou fazer para trabalhar com esse limite. Mas antes de finalizar, eu quero saber de você. O que você acha desse limite inicial de 7 mil para um cartão Black? Você é cliente da Variante Black e tem um limite inferior a 7 mil? Deixa seu relato aí nos comentários que a gente vai ter uma noção do tamanho da banalização da Variante Black, tá beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O último vídeo da semana. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E segunda-feira eu estou de volta. Fui. E segunda-feira eu estou de volta. E segunda-feira eu estou de volta. E segunda-feira eu estou de volta.